Um homem e duas mulheres foram presos em uma residência, onde era ponto de tráfico de drogas lá em Selvíria. O Albert Silva conta os detalhes. Pois é, Israel, nós vamos agora para Selvíria, porque os policiais militares do segundo pelotão de Selvíria, atendendo o apoio aí devido a uma ocorrência da Polícia Civil aí do município de Selvíria, a fim de localizar um possível autor, viu, autor esse de furto, que a polícia conseguiu achar ele, identificar, e em entrevista declarou que é usuário aí de entorpecente, teria furtado alguns objetos numa obra que ele estava trabalhando aí há alguns dias. A polícia até viu, até essa boca de fumo, né, ele disse que teria furtado alguns objetos, teria vendido aí para uma boca de fumo, uma polícia foi até essa boca de fumo, viu, e teria realizado aí a troca de todos os bens que ele teria furtado pelo entorpecente, onde durante busca no imóvel a polícia localizou 21 trouxinhas da substância, né, aparentando aí ser cocaína, pesando 6,7 gramas, dois pedaços aparentemente da substância maconha, pesando 13 gramas, uma certa quantidade em dinheiro, proveniente aí da mercância, da droga, né, e os policiais encontraram também petrechos utilizados aí no preparo para a venda aí desse entorpecente. Diante dos fatos também tinha uma mulher, viu, Israel, uma mulher de 26 anos e outra de 23 anos, que era moradora dessa residência, receberam voz de prisão por tráfico de drogas, e o homem, que tem 34 anos, também foi detido por furto e sendo todos apresentados aí na delegacia de polícia, ficando à disposição da autoridade policial, está aí a ocorrência registrada no município de Selvira, Israel.